Quem veio pra beijar na boca, solta o grito! Faz de conta que é a primeira vez que te vejo Deixa o corpo queimar de desejo Que me leva pra aquela paquera Faz de conta que você ainda me ama E na solidão me chama Quer voltar, dançou da esfera Deixa eu te amar um pouquinho Deixa eu viajar no carinho Que me leva para o amor Beija, beija a minha boca Beija, que vontade louca Beija, por todo carinho que há em você Deixa teu corpo te aquecer Deixa juntinho de você Deixa falar mais alto o nosso prazer Quero ver se eu dá com a mão lá em cima, sim, vai! Já aprendeu? Então canta comigo Faz de conta que é a primeira vez que te vejo Deixa o corpo queimar de desejo Que me leva pra aquela paquera A nossa paquera Faz de conta que você ainda me ama E na solidão me chama Quer voltar, dançou da esfera Deixa eu te amar um pouquinho Deixa eu viajar no carinho Que me leva para o amor Beija, beija a minha boca Beija, que vontade louca Beija, por todo carinho que há em você Beija, beija a minha boca Beija, beija a minha boca Que vontade louca Beija, por todo carinho que há em você Deixa meu corpo te aquecer Deixa juntinho de você Deixa falar mais alto o nosso prazer Deixa eu te amar um pouquinho Deixa eu te amar um pouquinho Baru, 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 baru Obrigado.